Fala rapaziada, tô aqui no corredor do Salvador Shopping, tô indo aqui no Sal e Brasa Se você quer ver, ó Se você quer ver, mas tem que ir que nem esse, larga aqui nos comentários, comenta bastante, vem até a linha ali no Sal E aí, paião? Deixa lá nos comentários, tá ligado? Que dessa maneira eu vou trazer mais aí pra vocês Eu acho que é, eu vou ali no São Paulo, além do Carmo, então se liga aí E aí, paião? Você que tá aí, né? Comenta bastante, até que estiver lá na moto, e ó, vou mandar o salve no meio no final do vídeo Aí o corredor que eu falei pra vocês Se estiver tremendo aí, desculpa Aí a gente vai fazer esse percurso, já tô aqui com o pedido na mão Corrida saiu boa, então é isso aí, viu? Já aqui na Motoca, vamos ali no São São Antônio Encontrei os inscritos ali, satisfação, viu? Fechou E meu, cantou a galera, olha logo Eu vou ficar todo torradinho aqui com esse homanguito Tô bicolor Pra você que não me conhece, meu nome é Pedro Faço um motovlog aqui na cidade de Salvador Trampando nas entregas, rolé e por aí vai Convido a vocês a fazer parte dessa família Vamos chegar aos 3K Me segue no Instagram, pedrão52 TikTok também, pedrão52 Pra mais vídeo Nossa, essa porta tá toda aberta Olá, parinho, a porta tá toda aberta aí, pai Valeu É do costume de parinho Salvinho brabo Então, lá vamos nós, né? Opa Deixa eu ver a chuquinha Essa hora de almoço aqui Começa tudo a atravessar pra almoçar TikTok Pedrão52 Se o Instagram eu falei errado, rapaz Instagram é underline Pedrão52 Eu mudei E o TikTok Pedrão52 Sorry Não custa nada avisar, né? Ô, a porta tá aberta aí, pai Rumo a 3K Conto com a colaboração de vocês Fica até o final do vídeo aí Que aquele salve hoje Vai sair o salve Né, sabe? Acorda, pai O dia hoje tá lindo pro motovlog Eu tô todo embolado hoje Parece até que eu bebi Ou tô sob efeito de alguma substância E aí, fala de que lugar você tá assistindo esse vídeo Esse vídeo aí A cidade Fala pra mim Se for daqui do Salvador Larga o bairro Tá assistindo da TV ou do celular? Se tiver do celular Larga aquele legalzinho aí O comentáriozinho aí pra fortalecer Calma, pai Que já ajuda Tá ligado? Gasolina deu uma baixadazinha Melhorou os termos de fazer entrega Atualizou O aplicativo atualizou Teve o reajuste Deu uma atualizadazinha Que tava mandando pegar muito longe E às vezes não tava pagando de alocamento Essa é a verdade Agora Agora Os OL estão falando que Nubi tá ganhando dinheiro Engraçado, né? Quando você fica pegando a maioria das corridas Não reclamam Só porque a gente fica pegando corrida pra longe Que tem um tal do dedicado, né? Que fica só naquela área ali Pra corrida a pé É raro pegar corrida de 10km Dedicado Aí tá achando ruim Porque eu não vi pegar corrida agora De 10km, 12km, 15km E consequentemente o valor aumenta, né? Os OLs ficam cheios de ódio Porque o Nubi tá tirando mais no dia que eles Pra parar com isso, irmão Parar com isso Só tá aí pra brilhar pra todo mundo Não tá satisfeito com essa pra sair? Ô, gente E é como? Essa minha buzina tá meio Usina de menino da poxa Rapaz, tem uma galera que eu vou te contar, viu, velho Dá pro cara puxar um pouquinho pro ladinho Aí o cara bota o braço na janela E fica olhando pra pessoa Ai, senhor Essa pessoa deve ser aquelas mesmas Que rapidinho, tá demorando Rota lá do abaixo aqui Ô, Dias Lá vamos nós O bom que quando você vai assim pro Santo Antônio Você pega algumas construções antigas Que às vezes eu gosto de gravar Fazer É onda Onda maluca Meu volta Meu volta Logo é aqui assim, ó Sem roteiro Sem Sem nada definido A gente vai falando na hora O que passa na mente A não ser quando alguém fala assim Ó, Pedrão, fale sobre isso Ah, rapaz Ressaltar uma parada Direto a galera vem e fala Assim, ó Pai, o vídeo é A base de ganhos Quanto dá pra ganhar, irmão? Para com isso Isso aqui é um trampo Um bico Vem trabalhar Vem pra rua fazer o teste, irmão A sorte de Você nunca escutou, não? Que a sorte de Chico não é de Francisco Então vem pra rua trampar Pra você ver como é que é Que funciona Porque tem conta que é batedeira Tem conta que não é E por aí vai Você não vai querer comparar Uma conta de um cara Que já tá rodando a maieses Com a sua que começou hoje Não é a mesma fita Ó, Alessandro Alessandro Oxe Oxe Ô, Alessandro Você tá com calor, Alessandro? Afé, o fone O fone é foda Ih, rapaz Não é Alessandro, não, rapaz Ainda bem que ele não escutou Porra, a moto toda A moto é de Alessandro, velho Que viagem é essa, velho Rapaz Rapaz Rapaz, o calor desse cara Rodando de moletom, velho Fechou, né? Fechado a gente para, né? Porque o Buzú Brocou o sinal Com gente na faixa A linha 30 62 Meia Que viagem é essa Eu tô chamando o cara E não era o cara Ô, meu velho Atravessa na faixa Meu velho O Buzú é esse aí, ó Da Integra 30 60 626 Ai, seu Tá bonito Pra sua cara Ó o outro Aqui É um cabaré Era um cabaré Ó o que cabaré Calma A sua impaciência Não lhe leva nada Fechei aqui com a do vento Isso aqui é Sete portas Quando andava de Buzú Era raro passar por aqui Quando passava Ficava zoado Eu falei Ih, rapaz É um bocado de coisa Ó, ó, ó Isso, aquilo Aquilo, outro Saladeirinha Saladeirinha escrota Quase não sobe Essa ladeira aqui Os caras gostam de subir Fazendo G, R, A Ives Só que aqui na frente Fica uma viatura parada ali Maior onda Aí pega os caras Sentados no vaso As novinhas Chegando no colégio Setecentos e poucos metros Tá dizendo que aqui A minha direita Tem polícia Tem mesmo? É na faixa, né? Tô vendo nada disso Pelo menos tinha Não existe Ah, quer saber das coisas Bota o Waze O Waze Cagueta tudo Olha, vamos procurando o sinal Parabéns Pelo amor de Deus Pô, sinal Acabou de abrir O cara já tá Taxista ali É Eu faço isso Mas A maioria das vezes É a noite Ou quando O local é meio perigoso Que não dá mais Pra você ficar Ó Deus abençoe, viu? Salvador Ó Você Meu coração querido Já me roubou Vicou muito Mas eu não consigo Te esquecer A direita é livre Aí tem uns caras Que vai chegar E vai fazer a mesma onda Desse motope Aqui Vai parar na frente Atrapalhando Um lado Quantos minutos? Doze minutos Quebrados Acho que é doze Eu não gastei Quinze minutos De lá pra cá Tomara que o áudio Esteja de boa De boa Passa então Rapaziada Like Zinho Aí ó É isso que eu tô falando Tá vendo? Ó Fechou a passagem É isso que é brincadeira Sabe que isso é prensa Que ele viu a fila lá em cima Jogou por fora E agora vai fechando de novo Bora minha tia Da marcha Da marcha Da marcha Da marcha Eu tô certo Depois dessa passagem aqui Depois dessa subida Deixa eu ver Deu mais ou menos Nessa casa aqui Agora eu lhe pergunto Cadê o número da casa? Deixa eu ver Com as características Primeira casa Depois do posto De ônibus Na rua Posto Shell Primeira casa Essa Essa daqui mesmo Poderia Pelo menos Botar Um Um Número Na casa Pelo menos Botou Ah Para enquanto ela não sai Deixa eu mandar o salve O número é lá dentro Vamos ver se dá Para tirar a foto JDF Botou aqui Tá apaixonado Pai Eu tô nada Irmão É a resenha Cantando a música Felipe Santos Botou aqui Até hoje Meu salve Acabou de sair Pai O Airão Meida Tchelson Galo Eduardo Paraíso André Deco Tago Pekkovic O Daniel Miranda Eduardo Paraíso Marco 160 Light O Maurício Oliveira Bruno Costa Hector Santana Jackson Palmeiras Chelson Galo E Elo Desi Silva Anderson Souza Ingrid Salvinho Deixa eu ver Como é o nome da pessoa Marina Marina Ai senhor Eu vou ficando por aqui Rapaziada Ai rapaziada É maior onda Cheguei aqui Aí saiu a funcionária A pessoa que pediu Não tá E ela vai ver Se liga Que diz Que a pessoa Tá chegando Paz Vai pensando Que vida de entregador É mole Rapaziada Vem Vem pra você também Passar raiva Rapaziada A fita Mano É A falta de vontade De alguns funcionários É incrível Incrível mesmo É que Deus abençoe Essa galera De mal vontade E livre de todo mal Deus é mais Beira entrega Alaranjada Aguardando aqui Ela disse Que a funcionária Que a pessoa Não tá A mulher disse Que tá descendo Ela que demora Rapaz Depois de esperar Muito aqui A mulher liberou O código Pra funcionária Pegar Deus é mais É maior onda Entrega finalizada